Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste do conteúdo. Se você quiser conhecer os cursos do EstudaMais, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e concursos militares, o link deles fica na descrição. As substâncias químicas, elas podem ser classificadas em simples e compostas. São exemplos de substâncias compostas. Bom, primeira coisa, vamos analisar o que que são as substâncias que a gente pode classificar como simples e compostas, né? Quando a gente fala em substâncias, as substâncias elas sempre são puras, tá? Então assim, você chegar e falar, ah, eu tenho uma substância substância pura, viu, tá? Toda substância, ela sempre vai ser pura. Então, nós temos só dois tipos de substâncias, não é a substância pura e a impura, tá? Porque se eu fosse impura, ela já seria mistura. Se eu tiver dois ou mais componentes juntos, duas ou mais substâncias juntas em um determinado recipiente, você já tem uma mistura ali. Quando a gente falar em substâncias simples, a gente está falando que as suas moléculas são formadas por apenas um elemento químico. E quando você fala que você tem uma substância e ela é composta, significa que essa sua substância, as moléculas dessa substância, possuem dois ou mais elementos. Os elementos que a gente está falando são elementos da tabela periódica. E aqui eu vou deixar uns exemplos de elementos químicos, mas a gente vai dar uma olhadinha na tabela só para mostrar um negócio para vocês. Primeiro, alguns exemplos de o que seria uma substância simples. Você vem aqui e coloca H2. É uma molécula formada apenas pelo elemento hidrogênio. Poderia colocar O2, O3. Todas são moléculas formadas por um único elemento químico. Aqui, muita gente cai no erro de pensar que só pode ter uma letra para ser uma substância simples. E não. Você pode ter mais de uma. Mas se você tiver assim, CA, é uma maiúscula e uma minúscula. Aqui é um elemento ainda. Se eu colocar NA, mesma coisa, maiúscula e minúscula, um elemento. O que não pode é acontecer de você ter duas letras maiúsculas dentro de um mesmo elemento. Porque aí você já estaria falando em uma substância composta. Por exemplo, CO2, CO. Podemos colocar aqui o H2O. São exemplos aqui onde nós temos pelo menos duas letras maiúsculas. Podemos ter mais. C2H6O é um exemplo onde temos três elementos, três letras maiúsculas. Quando você olhar na tabela periódica, aqui nesses quadradinhos nós temos os elementos químicos. Observe. Nesse elemento, o hidrogênio só tem uma letra maiúscula. O lítio tem uma maiúscula e uma minúscula. O berílio, maiúscula e minúscula. Sódio, maiúscula e minúscula. Fotássio, só uma maiúscula. Magnésio, maiúscula e minúscula. Cálcio, maiúscula e minúscula. A maioria, você vai notar que tem duas letras. É uma maiúscula e uma minúscula. E outros só vão ter uma maiúscula. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. O cloro é um C e um L, maiúscula e minúscula. Então, assim, quando você perceber que só tem uma letra maiúscula, porque você não vai decorar a tabela inteira. Você não precisa saber todos os elementos para saber se ela é substância simples ou composta. Você simplesmente vai fazer o seguinte. Quando você olhar para uma fórmula e só tem uma letra maiúscula, ou uma maiúscula e uma minúscula, é um elemento. E se só tem um elemento, é substância simples. Agora, tem dois ou mais, duas ou mais letras maiúsculas, quer dizer que a gente já tem dois ou mais elementos. E aí, estamos falando de uma substância composta. No caso, a questão, ela pede para a gente falar qual é a substância composta. Aqui, nós começamos com uma substância simples, porque maiúscula e minúscula é só um elemento. Outra simples. Aqui, nós temos uma composta, o HNO3. Então, aqui, está errado e está errado. A GCL, composta. O2, é simples. N2O, composta. H2SO4, composta. SO2, composta. H2O, composta. A letra C é o gabarito da nossa questão. Vamos ver os erros nas próximas. H2, substância simples. H2SO3 é composta e H2S também. O3, substância simples. N2, substância simples. E SO2, substância composta. Bom, pessoal, eu acho que ficou claro. Terminamos aqui a resolução deste exercício de química falando um pouco sobre substâncias, que podem ser simples ou compostas. E falamos aí a definição delas para que você consiga classificar o que é uma simples e o que é uma composta. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais vídeo-aulas assim como essa. Caso você precise de ajuda na resolução de questões de química, até mesmo em aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição. E se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, o link desses cursos também está aqui embaixo do vídeo na descrição, tá bom? Desejo bons estudos. A gente se encontra numa próxima aula aqui no Estuda Mais. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura